Joel, não sei se elas estão a reparar, mas os Boss Round são Ender Creepers. Sim, Ender Creepers! Não! Não! Que é isto? Que é isto? Não! Vem tourar! Não! Os nossos diamantes! Olá, pessoal! Bom, estou vindo novamente aqui antes do vídeo para avisar vocês que hoje, galera, nós tivemos um vídeo da Lenda dos Deuses, onde eu e o Crony lutamos bravamente contra o Slenderman e o Herobrine no Minecraft, então assim que você acabar de ver esse vídeo aqui desse minigame épico no caso, não se esquece de acessar o link dele aí na descrição, ok, galera? Então, até mais! Lembrando, eu estou fazendo esse teste de postar dois vídeos por dia e o segundo minigame novo, alguma coisa assim, para vocês. Se vocês estão curtindo, não se esquece de avaliar o vídeo, beleza, pessoal? Então é isso! Fui! Até mais! E fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Tent Games! E dessa vez aqui, pessoal, eu estou trazendo para vocês um mapa minigame novo aqui junto com o meu amigo Sir Casio. E aí, Casio, tudo bom? Boa, pessoal! Tudo bem? Está tudo bonito? E contigo, está tudo bem? Eu também estou bem, Casio. Tudo certo? Então... Está tudo, está tudo. Galera, a gente está aqui num mapa que se chama Diamond Defender, né? Os defensores dos diamantes. Defenda o diamante, no caso, né, Casio? E, galera, é o seguinte, esse daqui é um mapa novo da Snapshot 14W06B e que é para você ser jogado com amigos ou sozinho mesmo. Aqui tem as dificuldades, olha, a gente pode jogar até no hard com três players. Nossa, tem mais de quatro players ainda! Hardcore! Hardcore, sim! Mas como só está eu e o Casio, a gente vai jogar na dificuldade 2, apenas com dois players, né? Ah, vamos começar a jogar que eu já explico à galera. Galera, olha só o mapa que bacana, Casio, a gente está voando, velho. Está vendo que a gente está voando? Estamos a voar, mas não estamos a voar, portanto é uma magia. Sim! Mas vamos começar aqui o jogo. Ok, bora lá. Ok, começou. Galera, é o seguinte, vocês podem ver que aqui o chão está cheio de diamantes, né? Mas você me pergunta, autêntico, por que você não está coletando os diamantes? Ah, e protege o diamante. Porque, galera, nós temos que defender os nossos diamantes que estão aqui no chão dos Creepers, né? Não só dos Creepers, vocês podem falar assim, pô, autêntico, cara, que isso, né? Está vindo só um pouquinho de Creeper. Aí que eu falo, calma, meu jovem gafanhoto, calma, né, Casio? Tempo. Tenha paciência. Tempo mesmo, calma. É, quem vai precisar de calma vai ser eu e o Casio daqui a pouco, galera, porque... Sim. Isso daqui vai ficar muito complicado, galera. Vocês não fazem... Vai aparecer até boss. Se eu não me engano, aparecem dois bosses, né, Casio? Sim, tem duas rondas de boss. Isto vai por rondas, basicamente. Tem uma ronda... Esta é a primeira ronda que dura um minuto. As duas primeiras rondas acho que são um minuto. A partir daí já são rondas de dois minutos e são rondas muito complicadas mesmo. Sim. Aqui está o... As do boss, por exemplo... É... Aí, ó, ele, por exemplo, ele fala, ah, você, tipo, fácil e tal. A gente vai aumentar, então, o speed dos creepers e tal. Aí vai aumentando, galera. E ali tem o tempo, né, que, como fala aqui, são dez minutos de partida, se eu não me engano. E ao longo desses dez minutos nós temos que defender nossos diamantes a qualquer custo, galera. Os creepers não dão dano na gente quando explodem. A gente pode ficar tranquilo. E uma coisa que eu e o Casio percebemos é que quando o creeper explodem o diamante, o diamante não some. Ele meio que cai do... Ele espalha pelo mundo, né, Casio? Uhum. Alguns até devem arrepentar, talvez, mas não todos. Alguns devem, tipo, juntar-se aos outros e ficar, tipo, destacados ou alguma coisa assim. Aham. Num pack ou alguma coisa assim de gênero. Sim, Casio atrás de ti. Cuidado, cuidado. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah! Te salvei, cara. Daqui a pouco vai ficar complicado e a gente vai ter que fazer aquela tática de defesa mega blaster defensora, Casio. Que, na verdade, não resulta pra quase nada, mas tudo bem. Sim, ataque, galera. Na hora que os creepers começarem a explodir nos diamantes, a gente tem que ficar num lugar só pra não deixar eles explodirem. Ó, vai começar, ó. Agora os creepers estão sendo... estão melhorados, ó. Oh god, oh god. Cuidado. Agora tem skeletons. Agora tem skeletons com os creepers. Ah, cuidado, cuidado. Podem ver a quantidade de creepers só que estão a começar a aparecer. Ai. Oh god, oh god. Não, 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 não. Atrás, atrás. Não, não, não. Não, não. Ah! Meu Deus, velho. Agora tem esqueleto em cima de creepers. Sai. Aqui, maldito. Não, 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 não. Sai. Boa. Estou conseguindo defender tudo. É, eu também estou defendendo a minha área aqui em cima, Casio. Ai, atrás de mim. Sai, creeper safado. Vai embora. Eu estou defendendo aqui a minha. Que isto está muito complicado. Sai daqui. Atrás de ti, Casio. Tem um atrás, atrás, atrás. Atrás de chegaram. Não. Tipo, ai, estourou. Não, foi flechada. Não, 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 não. Estourou. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ok, pronto, já está. Beleza, Casio, está ficando complicado. Terminou mais um... Agora complica. Estas rondas foram todas de um minuto, pessoal. Agora vem uma ronda que também é de um minuto, mas vai ser boss. Ah, e a gente acabou de ganhar um prêmio, né, Casio? Sim. A gente ganhou uma botinha que nos dá mais 5% de speed. Cuidado, 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 cuidado. Ah! Aonde? Ah, verdade. Atrás, atrás de ti, Casio. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E acho que ainda não é a ronda do boss. Sim, não. Não, a do boss acho que é a próxima. Aí vem a... Ah, meu Deus. Aí nossos diamantes estão... Aí nem cofre. Acho que... Atrás, Casio. Não, vai estourar. Não, 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 não. 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 Quase estourou, Casio. Eu salvei você de... Meu Deus. Ai. Sai. Sai, Creeper. Sai daqui. Sai dos meus diamantes. Sai daqui. Sai, sai, sai. Não. O problema é que tem alguns Creepers que estão... Nossa, eu dei double... Double kill de Creeper. Não. Nossa, Casio, cuidado. Não, não, não. Saiu daqui. Saiu daqui. Saiu daqui todos. Caraca. Consegui proteger, mano. Ai, boa. Terminou mais uma wave, galera. Yes, conseguimos, Casio. Parabéns. Só tivemos uma perda de alguns diamantes aqui nesse meio aqui. Faz mal. Não faz mal. Está tudo sob controle. Vamos conseguir... Ai, nossa. Não, não. Não, galera. Agora é boss round. Não, Casio. Boss round. Não. Não, não, não. Não, não. Saiu daqui. Saiu daqui. Só não sei se vocês não vão reparar, mas os boss round são Ender Creepers. Sim, Ender Creepers. Não. Não, não. Que é isto? Que é isto? Não, vai estourar. Os nossos diamantes, meu. Sai. Sai. Nossa, imagina esse mob no Minecraft. Um Ender Man com um Creeper, Casio. Como assim? É Ender Creeper. Nossa. Não. Ai, sai. Sai. Meu Deus, ele teleporta. Sai, Creeper. Nossa, ele caiu. Atrás de ti, Casio. Ai, isso. Não, não, não. Está saindo daqui. Sai daqui. É que eles estão a teleportar muito rápido, meu. Não dá tempo. Sim, eu não estou vendo nada. Atrás, atrás. Caraca, sai, Creeper. Sai. Não, não. Pronto. Conseguimos. Mas tem... Isso é um pouco... Até meio safado dos Creepers, porque eles vêm explodindo, aí teleportam para a gente, sabe? É mesmo? Aí explodem na gente, sabe? Começam a explodir de longe e terminam de explodir nós mesmos. Ou então já estão explodindo ao nosso lado, nós conseguimos fugir, eles teleportam e explodam. Sim. Sai, Creeper. Ditos meus. Pronto, agora é uma ronda mais normal. Sim, agora a gente pode ter um pouquinho mais de calma, só que ainda está complicado, né, Kaze? É. Daqui a pouco já começamos a spawnar muito de outra vez. Aham. Ó, cuidado com... Vai... Nossa, esses Creepers safadinhos que vêm andando dentro da terra. Sai, Creeper. Não sei por que acontece isso. Eu acho que é mesmo do propósito. Sim, para ficar mais complicado de acertar. Sai vocês dois. Sai. Nossa, eles... Eles são muito sapecas. Eles vêm... Podem ver que agora eu estou a começar a spawnar mais. Aham. Toma sempre cuidado com as suas costas, Kaze. Dá sempre uma olhada que esses sapequinhos sempre estão para trás, velho. Sai. Aí, boa. Sai, Creeper. Sai. Aí terminamos mais uma ronda. Uou. Estamos conseguindo, Kaze. Mais quatro minutos. Vamos tralar o dedo assim, ó. Traque. Traque. Pera, pera. Ah, agora sim. Agora sim vamos ganhar. Sim, boa. Agora, se eu não me engano, é Creeper com slime, né, velho? Sim. Ah, ganhamos um poder novo, galera, que é esse daqui, ó. É o bastão de fogo, né? E agora tem um problema que agora... Não, 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 não. Slime, maldito de mim. Sim. Ai, atrás de mim eu não vi, Kaze. Tinha um vários. Tem muitos. Tem muitos. A mim também estourou atrás. Ai, eu estou estourando meus diamantes, Kaze. Não. Meus diamantes, não. Não é que isso. Uma coisa que eu percebi é que tem que bater... Não. Sai dos meus diamantes. Não, atrás. Sai, 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 sai. Kaze, a gente está perdendo diamantes. O próprio server está brusando a gente. Ei, ei, ei. Ah, cuidado. Temos aí que eliminar slime rápido, porque senão acontece... Sim, galera. O que eu percebi... Paltentos, tá eu daqui? Estou todo estourando sempre bem. Meu. Que graças. Ai, meu Deus. Meus diamantes. Eu estou perdendo. Olha isso aqui, Kaze. Perdemos muitos diamantes agora. Sim. Eu percebi que tinha que acertar o slime, Kaze, não o Creeper. Porque senão não ia adiantar. Ai, ainda faltam... Eu estou a perceber, afinal, os diamantes não desaparecem. Os diamantes caem. Se caírem, estamos avisados de que caíram alguns diamantes. Aham, sim, sim. Aí por isso que avisa no chat, né? Você está perdendo alguns diamantes. É porque eles ficam juntos aqui, ó. Tem alguns que estão... Não, eu não vi. Deus, não. Tá, só vamos... Caralho, você já veio a explodir? Vamos ficar... Meu Deus. Ai, perdemos os diamantes, Kaze. Estamos perdendo. Ai, meu Deus. Temos que ficar no centro. Temos que ficar no centro. Sim, vamos ficar no meio. Aqui, Kaze, agora... Se eu estou a virar no centro, confirmar. Sim, vamos utilizar a estratégia. Fica de costas para mim, Kaze. Vem para cá. Fica de costas para mim e a gente fica se batendo. Vai, fica de costas e bate nos Creepers. Sai! Creepers malditos. Sai daqui. Sai daqui. Vai, defende essa área que eu defendo, essa daqui, Kaze. É que nenhum Creeper passa, velho. Conseguimos. Ok, então mais uma ronda. Vamos ficar sempre no centro, assim não perdemos os diamantes. Aham. Ali, ó. Nossos diamantes já estão todos ali no canto. Oh, beleza. Perdemos muitos, porque explodiram muitos lá na esquina. Boss round, boss round. Oh, meu Deus. Não. E ganhamos uma botinha de diamante, Kaze. Vai lá. Cuidado. Ai, um Creeper já estava aqui. Nossa, Creeper duplo, velho. Aqui, neste Boss Round, são Creepers duplos. E o pior é que alguns estão ao contrário e não dá para empurrá-los. Ai, e também tem Ender Creeper também. Eles estão teletransportando. Oh, God. Pois tem. Pois tem. Não. Sai daqui, maldito. Sai. Ai, quase perdi meu diamante. Vai embora. Mas ficarmos aqui no meio, não acontece nada. Tá. Vamos ficar no meio, então. Só estou sendo... Nossa, explodiu meus diamantes aqui todos. Não. Kaze fica no meio. Venha para o meio, Kaze. Eu estou no meio, eu estou no meio. Tá, então fica aqui no meio, que aqui a gente garante... Ai, Creeper. Sai, Creeper. Sai, 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 sai. Ok, ok. Ah, uou. Diamantes ainda estão todos vivos. Estão todos quase na ponta, mas estão vivos. Sim, meus queridos diamantes. Fiquem bem. A gente já está acabando. Falta um minuto. Um minuto, não... Aguentem-se, aguentem-se. Não chorem. Não chorem. A gente já vai coletar vocês. Calma, diamantes. Calma. Segurem-se. Ai, cuidado. Agora vem. Atrás, Kaze. Agora vai tremer isto. Agora vai tremer. Ai. E agora vai uns Power Creepers. Nossa. Ai, esses Creepers daqui. Sai da esquina, sai da esquina, sai da esquina. Não. Volta para o meio. Isso, boa. Sai, Creeper. Sai daqui, sai daqui. Não, te estourou, cara. A gente está perdendo nossos diamantes inteiro. Joga o ar. Sai. Sai daqui, Spill. Sai, Creeper. Sai dos meus diamantes. Sai. Sai. Não deixa esses aqui. Sai daqui, Spill. Não, 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 não. Não, estão atrás de mim, estão atrás de mim. Sai, eu não vi. Não, perdemos diamantes. Não. 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 Caraca, eu não estou vendo nada, Kaze. Estou explodindo tudo. Não, não. Estou explodindo tudo. Sai. Sai. Não, atrás de mim. Ai, volta para o meio. Volta para o meio. Fica no meio que é sucesso. Não, não. Não. Meus diamantes, não. Como é que eu vou fazer meu full diamond, Kaze? Não. Mas não dá é que você começa a voar, velho. Acabou. Acabou o tempo. Acabou. Acabou. Ai, só tem mais um. Sai. Vai de bota. Já está. Uou, agora vamos pegar os diamantes, Kaze. Vamos ver quantos a gente conseguiu. Bora. Ah, galera, olha aí. Agora, depois que terminou, a gente conseguiu defender alguns diamantes. Agora temos que coletar eles para ver a nossa pontuação, né, Kaze? Não vai dar nem para fazer full diamond. Eu queria fazer um quarto meu cheio de blocos de diamante, mas pelo jeito eu não vou conseguir. Ó, nosso score foi de cento e quanto? Peraí que está terminando aqui. Peraí que ainda está a contar. Ainda tenho trinta comigo. É, olha lá. Olha que bacana, galera. Os Rocket Creepers. Uuuu. Eles sobem e estouram. Olha, olha a quantidade que fizemos. 213, meu. 213. Boa, Kaze. Aê, olha lá. O máximo era 225. 225 não perdemos quase nada. Viva! Sim, acho que perdemos só 12 diamantes, velho. Não foram muitos. Ah, mas de boa. Aí sim. Aí sim. Muito cuidadosos dos diamantes. Sim, mas galera, é basicamente isso. Esse daí é o novo minigame aqui no canal. Defenda o diamante, né? Diamond Defender. Ele é bem legal para se jogar com amigos. Eu não testei jogando sozinho, mas com amigos fica bem divertido ainda. E, galera, parece que tem a dificuldade aqui de 4 players. Será que caso que tem novos bosses que jogaram com 4 jogadores? Mais de 4 jogadores? Não sei. Não sei. Ah, gente. Se vocês querem... Era épico. É, sim, galera. Se vocês curtirem esse vídeo, não se esquece de deixar seu like. E se vocês querem que a gente teste a dificuldade de 4 jogadores para ver se tem novos bosses, deixe seu like aí e um comentário falando assim, eu quero que teste, ok? Galera, então é basicamente isso. O canal do Casio está na descrição. Não se esquece de conferir o último vídeo do canal. E é isso. Casio, quer falar alguma coisa? Eu quero dizer batata! Batata! Será que com esses diamantes a gente vai poder comprar várias batatas agora, né, Casio? Eu acho que sim, mas qualquer dia deviam fazer um mapa só de defender as batatas. Boteito defender, né, mano? Boteito defender! Mas é isso, pessoal. Então até mais. O canal do Casio está na descrição. Fui! Tchau! 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 Se inscreva no canal.